Bom gente, boa tarde para todo mundo, meu nome é Roberto Novas, é um prazer receber todo mundo aqui, o pessoal até estava brincando com o negócio do ar-condicionado, sendo que puder e precisar de ser aqui, é só agendar o que a gente está à disposição para fazer aqui, é muito legal ser aqui também, e dentro desse espírito, de também conhecer as pessoas, saber o que as pessoas estão fazendo, mostrar o que a gente está fazendo, e estão para a gente também muito bons, mostrar que a nossa empresa existe, que nós estamos aqui, e que por incrível que pareça, existem duas empresas, o Padre Ostar, Carlos Pratos, e a gente tem o seu pai, três aí, olha só, vários felizes, para nós vamos. Então, obedecendo aqui o calendário, a programação, hoje a nossa proposta é falar sobre o Triton, o Triton, ele é um framework, totalmente desenvolvido em Python, específico para o desenvolvimento de aplicação cooperativa, então ele não é um framework comum, ele é feito para desenvolvimento de RPs. Nós aqui na Silex, a gente trabalha com o Triton já tem algum tempo, a Silex o que ela faz? Ela basicamente desenvolve RPs, nós temos um RP que está em desenvolvimento há mais de 10 anos, que ele está instalado em um monte de empresas, e ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, ele tem uma qualidade muito grande, em termos da base de funcionalidade dele, porque ele tem mais de 10 anos que está sendo feito e desenvolvido, só que ele foi desenvolvido em VV6. E já tem algum tempo que nós estamos buscando a maneira, como tudo quanto é empresa de RPs faz, de substituir esse RPs, essa base tecnológica, sem perder a base de conhecimento funcional que a gente tem, conhecimento técnico, conhecimento de regras de negócios, conhecimento fiscal, que no Brasil é sempre, acho que em qualquer país, mas no Brasil especialmente é complicado. Então a gente já tentou de tudo, viu gente? A gente já tentou traduzir o código de VV6 para VV.NET, ter uma porção de ferramenta no mercado para fazer isso, mas a nossa base de código é muito grande, ficaria muito caro fazer isso. A gente já tentou desenvolver do zero, de novo, usando a plataforma Microsoft ainda, a gente tentou desenvolver em C-Sharp, a gente já tentou desenvolver em Java, tem até aquela piadinha, o que você está fazendo, seu empresa, estou passando meu sistema para Java, que todo mundo conta, e nós chegamos à conclusão que pegar um RPs e desenvolver ele inteirinho novamente, é uma perda total de tempo. Isso é um raciocínio antigo do desenvolvimento de software. Quando o nosso sistema atual, que se chama GAT, foi desenvolvido, ele foi desenvolvido dentro de uma lógica sem internet, sem framework, sem software open source, sem componentes. Então basicamente a gente estava preso ao IDE da Microsoft, que na época era muito bom. Hoje o Visual Studio continua sendo muito bom, mas o Visual Studio é muito bom, porque desenvolver na plataforma Microsoft é uma porcaria. Então eles têm que ter uma ferramenta muito boa para compensar o tanto que a plataforma da Microsoft é ruim. Eu desafio qualquer pessoa que tenha 15 anos de programação em .NET a programar com editor de texto, igual que a gente dá conta de programar em Python. Então se a linguagem, a plataforma é muito ruim, você tem que ter uma ferramenta muito boa para desenvolver. E a gente ficava muito preso nisso. Aí nós começamos a estudar alternativas open source, tentamos alguns outros open source, até que nós chegamos no Python. Na verdade a gente aprendeu a programar em Python por causa do desenvolvimento em Python, não contrário. A gente não sabia Python ir procurar uma ferramenta em Python. A gente fez o caminho mais difícil, ter uma ferramenta muito bacana em uma linguagem que a gente não conhecia, que era Python. Então vamos aprender Python. Então, aqui a definição está no próprio site do Triton, explicando o que o Triton é. Então ele é um framework dividido em três camadas, como é prático no mundo de desenvolvimento de aplicativo RP. Basicamente ele usa post-igress. Ele é compatível com a MySQL também, e ele também é compatível apenas para desenvolvimento com aquele banco do Python. O que a gente tem que se chama? É F-Lite. É F-Lite, isso. Mas o que a gente usa em produção, o que a gente usa em teste, é o post-igress mesmo. O post-igress é open source, é livre, quer dizer, funciona em qualquer sistema operacional, então essa parte dele é bastante fácil para a gente trabalhar. Ele é um terceiro, mas por quê? Porque ele tem o post-igress, ele tem o banco, ele tem o serviço que roda, então a gente precisa de rodar no servidor dele o serviço, que se chama Triton Day. E esse Triton Day funciona basicamente como um FCS. Ele responde requisições ou em JSON ou em XML. As primeiras versões respondiam em XML, o protocolo de XML. Agora ele mantém o protocolo de XML, mas ele também tem o protocolo de JSON, que é o deploy preferido dele, o deploy recomendado dele. E além disso, ele tem qualquer cliente. Ele pode ser usado qualquer cliente com ele, desde que o cliente obedeça as regras de comunicação, a interface daquele serviço. O cliente que é desenvolvido pelo driver, pela comunidade, é um cliente GTK. Nós vamos mostrar ele aqui. Está desenvolvendo um cliente JavaScript para ele. E tem um cliente Android, mas que não é desenvolvido pela fundação, mesmo que não faz parte do núcleo do projeto, é desenvolvido pelo pessoal lá na França. E ele não é tão completo, senão ele ainda está muito em protótipo. Uma das grandes vantagens do Triton também, gente, é que ele é muito escalável. Ele é extremamente leve. A gente coloca o Triton para rodar no servidor, que nem parece que ele está rodando. É óbvio que a carga do sistema aumenta, se tiver muita requisição. Mas ele paradinho sem rodar, ele consome 1% de CPU. Um servidor aí... Você pega o servidor, por exemplo, da DigitalOcean, da Amos, o Nibus tem 40 dólares por mês, 60 dólares por mês, servidor de 4 GB, ele consome 1%, 2% de memória, o load dele é muito baixo do sistema. O Postgres consome mais do que ele. Isso é diferente, por exemplo, do aplicativo em Java. Quando a gente vai rodar... A gente usa, por exemplo, o Gira e o Confluence para controle de bugs e documentação. O Gira rodando sem ninguém mexer e comentar o seu CPU. Sem que fazer nada. É impressionante. Você volta o Confluence 1, que ele acaba com o servidor inteiro. Eles são muito bons programas. Mas, assim, a diferença da carga é impressionante. Outro exemplo muito legal da escalabilidade dele é que o Triton hoje funciona como base para um sistema que se chama Genial Health, que é um pacote oficial da Giro, da Free Software Foundation, que é o sistema desenvolvido para a saúde. E hoje esse sistema, a maior implantação dele que existe é que está sendo implantado na Jamaica inteira, no SUS da Jamaica. A Jamaica é um país pequenininho, mas são 3 milhões de habitantes e são 350 centros de saúde. Então, quer dizer, eles estão usando, claro, tecnologia de replicação de banco de dados, que já é compatível com ele na versão nova. Ou seja, ele já tem dentro dele sincronização de banco de dados, mas vocês verem que ele está à conta de fazer muita coisa. De onde que ele veio, gente? Ele é, na verdade, um forque do OpenRP, que era um RP antigo, que era feito... Se não me engano, começou a montar em RP, depois ele virou para esse OpenRP, hoje ele chama o UDUM. E o grande problema desse OpenRP, que gerou o forque, é a chamada Free Software Base. É a issa do software livre. O OpenRP, ele usa a licença GPF. GPL, inclusive, eu acho que agora mudou até a licença-feira, a licença mais liberal que existe, só que é de mentira. Tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer dentro do OpenRP. Por exemplo, o OpenRP, de uma versão para a outra, eles pedem que você mande o seu banco de dados para eles para eles fazerem a atualização da estrutura do banco. Se você quiser, você pode pegar a versão nova e cadastrar tudo na mão outra vez. Então, quer dizer, o software é o open source, mas existem outros mecanismos, o pessoal dá esse nome de anel da isca do Free Software, para ele não ser software livre, para você acabar ficando preso na empresa. Então, o pessoal que trabalhava no OpenRP ficou puto com isso, e um pessoal, principalmente da Bélgica, que são dois desenvolvedores principais, um chama o Cedric, outro chama o Nicolás, eles resolveram fazer a forque. Então, eles pegaram a base do OpenRP, mas hoje é completamente diferente do OpenRP. Algumas coisas ainda são legadas do OpenRP, principalmente a estrutura de banco, em relação à permissão de usuário, mas hoje é um projeto totalmente diferente. Hoje ele é mantido por uma fundação, não é uma empresa, é a fundação Trailer, e é mantido pela comunidade, mas a maior parte dos comits quem faz é o Cedric. Bom, aqui, vou falar rapidinho as principais características dele aqui, eu já falei, ele é feito em cliente e servidor, ele está rodando o Triton D no servidor de um posto de igreja, ele tem um cliente de GTK para a produção, que nós vamos ver aqui, ele tem um cliente de aeroespiria e desenvolvimento, que chama SAL, aquele é o corretor de logoção, mas é SAO, sabe? Gente, Triton é um satélite de Netuno, de Urano, aí tudo quanto é projeto dos caras, são os nomes dos outros satélites, acho que de Netuno. Então, SAL é um satélite, ele tem uma biblioteca que chama Proteus, que é outro satélite, eles são cismados com Netuno, não sei porquê. O projeto principal, ele tem mais de 50 módulos de negócios já prontos, então, gente, tudo que vocês imaginarem de funcionalidade básica de ERP, ele já tem pronto. Então, cadastro, financeiro, estoque, venda, compra, projeto, entrega, tudo isso ele já tem pronto, só que são módulos que você vai pegar e vai desenvolver em cima deles. Dificilmente você vai conseguir pegar e aplicar exatamente numa empresa, não sei que seja uma necessidade, um negócio muito simples. Principalmente aqui no Brasil que você tem que fazer um tanto de adaptação para a legislação fiscal. Tem centenas, literalmente, de módulos de desenvolvimento terceiros, que a gente consegue achar na internet, na comunidade, a gente acha. E uma parte muito interessante dele é que ele é Python, então a gente pode programar em Python, a gente não precisa de aprender um dialeto do Python para programar dentro, mas ele tem muita coisa para o desenvolvimento declarativo. por exemplo, as telas são desenvolvimento declarativo, a gente declara as telas em XML, ele cria as telas, a parte toda de banco de dados é totalmente transparente, você declara basicamente só as classes, as classes de entidade e ele já faz o futuro inteiro para você. Então assim, isso é muito fácil e ele tem essa infraestrutura básica de gestão de usuários, de grupo, de permissão, tela, menu, botão, janela, isso tudo já faz parte da base dele. Bom, então aqui gente, para mostrar para vocês, ele está rodando aqui como, ele está rodando o servidor aqui dentro, eu falei, vou colocar ele para rodar aqui também, só que vocês verem aqui o serviço dele rodando aqui, então isso aqui eu estou iniciando o serviço, vocês podem ver que ele está respondendo aqui com o JSON e está escutando uma determinada porta, então, quer dizer, o banco está aqui nessa máquina local, o servidor está aqui na máquina local, e eu estou rodando o serviço dele aqui. E esse aqui é o cliente GTK deles, esse cliente está em GTK 2, tem uma discussão para passar para o GTK 3, aí tem o pessoal que quer passar para a Qt, o Qt, mas assim, isso chegou à conclusão de que o cliente GTK está muito bom, que ele funciona em macOS, ele tem a versão para macOS, tem a versão para Windows, tem a versão para Windows, isso chegou à conclusão que era melhor investir no cliente de JavaScript agora, para que atualizar o cliente desktop, sendo que o cliente de JavaScript ainda não está pronto. Então, aqui eu estou conectando a máquina local, eu deixei aqui na máquina local só para vocês verem aqui o output custo do servidor, então ele vai ficar respondendo aqui as requisições e é um WebServe como qualquer outro. Bom, gente, essa aqui é a cara dele, aqui tem alguns módulos instalados, esse aqui é até um curso que a Yasmin dá aqui, que chama Academy, que é como criar um módulozinho para aprender as funcionalidades mesmo de como criar, como se fosse um módulo para gestão escolar. Então, aqui assim, só para vocês verem a cara dele mesmo, aqui, por exemplo, isso é do módulo que já vem com ele, que é o módulo que eles chamam de parties aqui, que seria um cliente fornecedor, empregado, no caso do Bino Health é paciente, médico, também é cliente fornecedor. Então, essa é a cara dele, essa é a cara do sistema com o cliente GTK. aqui na administração dele tem uma listagem que só para vocês verem dos módulos que já vêm com ele, que são muitos mesmo e que vão abarcar essas funcionalidades mesmo que a gente, que eu já tinha comentado aqui com vocês, que são as funcionalidades comuns de ERP. Aqui, gente, também mostrar aqui para vocês, eu já deixei aberto aqui, esse aqui é o o cliente já descrito de dedos de demonstração, isso aqui ainda é um protótipo, isso não está 100% pronto, ele ainda está um pouco pesado, um pouco devagar, uma das coisas que vai ser feita agora, que eu vou até comentar com vocês, vai ser trocar o jQuery que eles estão usando para o bootstrap, eles querem tirar o jQuery mas vocês podem ver aqui que a ideia e a dificuldade de fazer ele aqui é manter o mesmo aspecto, a mesma aparência do cliente GTK. e é o que eles estão tentando fazer aqui e aparentemente é o que eles conseguiram fazer. Então, isso aqui que é uma coisa muito legal, a gente tem a mesma base de código no servidor, com os mesmos modelos, com as mesmas classes de entidade, com as mesmas definições de XML de tela, e aqui eu tenho um cliente JavaScript que está gerando essa telinha, com esse menu do outro lado, com a telinha aqui de partes, e aqui eu tenho o cliente GTK com o mesmo aspecto como vocês podem ver. No início foi dado preferência para o cliente desktop porque o cliente desktop é muito mais rico, muito mais poderoso que o cliente JavaScript. Mais fácil de desenvolver também. Eu acho que por mais que a tecnologia de JavaScript, desenvolvimento do app tenha melhorado, ainda tem mais recurso para o cliente desktop. Todo mundo que desenvolve o app sabe que o app quer fazer algumas coisas em app. E às vezes um cliente desktop você é nativo, você é natural em app, você tem que caçar um componente, você tem que fazer uma revisão em Ajax só para aparecer aquilo ali, e no cliente desktop você não tem que preocupar muitas vezes com isso. Aqui, assim, para mostrar também para vocês, todo o código está disponível em um repositório público do Mercúrio, aqui a documentação tem as instruções aqui para a gente poder baixar o código para a gente poder clonar os repositórios. Ele pode ser instalado como pacote PIP também, mas para desenvolvimento nós vamos ter que clonar os repositórios. E outra coisa legal que esse cara aqui é o Cedric e esse outro que está aqui do lado do Nicolás, que são os dois, no último encontro do Tractor que foi lá na Alemanha, ficou decidido que todo mundo ia ajudar a financiar uma evolução desse cliente de JavaScript, que era a última barreira importante do desenvolvimento do Tractor. Para a questão de mercado, às vezes o pessoal diz, eu quero um cliente web, porque eu quero um cliente web, sendo que o cliente do desktop soluciona a maioria dos problemas dele. Então, aqui foi terminado essa semana, o objetivo era arrecadar 12 mil wheels para poder fazer o desenvolvimento, terminar o desenvolvimento do cliente JavaScript dele. Então, eles vão terminar algumas coisas que não estão prontas, ter esse protótipo que eu mostrei aqui para vocês, e ele vai ficar com uma carinha bem mais bonitinha aqui, só para vocês verem como ele vai ficar. a estimativa do pessoal é que em três meses eles consigam terminar isso aqui, que são algumas funcionalidades, alguns componentes que ainda não existem, essa substituição do JQuery para o Bootstrap, para ficar uma coisa mais bonitinha, mais com padrão, mais moderno do que ver protótipo, porque é só um protótipo, não tem estilo, não tem um estilo muito simples, alguma coisa tem sentido. E agora a Yasmin vai mostrar aqui para vocês um pouquinho a cara do código deles, a cara do código do curso que ela acabou de dar aqui do Academy, ela não estava querendo muito não, mas, porque ela é tímida, mas eu acho que assim, a mulher presente, eu acho que tem que falar, então assim, ela vai mostrar assim, como que é o processo de desenvolvimento, como que é simples, como que é fácil, como que é rápido, trabalhar com ele. Mostra os módulos, como é que você criou o módulo, alguma coisa assim, só para você mostrar o código deles. Bom, boa tarde, meu nome é Yasmin, como ele disse, eu não ia falar, mas, já que ele mandou, fazer o que? Deixa eu sentar aqui, ele falou para mostrar aqui como é que a gente, hoje a gente até tem um, um, pronto já, isso na nossa documentação, que, o confronto, se você está acessando, tá? o que é a mão? Esse aqui é o curso que ele falou do Academy Aqui ele faz a parte toda de instalação e tudo Depois a gente começa a criar modos Criar um módulo novo com telinhas Então assim, é muito fácil Apesar assim, eu acho que a dificuldade maior É a atenção Porque não é só no Triton Como eu já falei com ele também Qualquer linguagem de programação Se esquece uma vírgula Já dá erro Pode dar um zoom aqui Esse primeiro exemplo que está aqui É uma classe de entidade Então aqui está definido o curso O curso é o nome e a descrição Então assim, isso é muito semelhante A outros métodos De marcamento Objeto relacional Mas basicamente você faz a declaração da classe aqui E já está pronto É aí na hora de você Aí o que eu falo assim Por exemplo, ele tem um arquivo Init.py também E você tem que declarar Essa classe dentro desse arquivo Para ela poder ser criada E também tem que falar quais são as dependências do módulo Que é um outro arquivo Que é o Triton CFG Pronto Feito isso Você só atualiza Nem instala o módulo E atualiza Ele já cria para você No banco de dados A tabela Com aqueles campos lá O Triton Ele tem alguns Você não mostrou a documentação não, né? Deixa eu pegar aqui Aqui não Aqui Documentação Aqui ele tem os tipos de campo Que ele dá direito aqui embaixo Aqui, ó Goleano Inter Então ele tem os tipos mais comuns aí de campos E aí Você rodando aquele código lá Ele já cria para você Aqui no banco de dados A tabela igual Os outros aí, né? Propriedade Aqui, gente Eu só Esse aqui é um negócio que é legal Assim Que já é um É só assim Em que que isso aqui é diferente Por exemplo, do Django? O Django faz isso Né? Mas aqui, ó Deixa eu olhar as colunas Só para mostrar aqui Aqui, ó Isso aqui que é um negócio bacana Que é típico de ERP Né? Que ele já cria E ele já cuida De todas as colunas E todas as gravações E dados relativos A o que é chamado De auditoria do sistema Então é o que? O usuário que criou A data que o usuário criou O último usuário que escreveu A data que ele escreveu Então isso eu já faço sozinho para vocês Vocês veem que no declarado Lá só tem o nome É, mostra aí Lá só tem o nome Na verdade aqui já está mais coisa Porque já está mais feito Mas aqui, ó Onde a gente estava O que era aqui Eu só tinha declarado O nome e a descrição E ele que criou para mim Esses outros campos aqui Aí eu cuidei E ele criou também Esses outros quatro campos aqui Para controlar Então a gente não precisa se preocupar Com isso que ele mesmo já faz Se você atualizar a declaração Ele atualiza Está vendo? Declaração? A descrição? Sim, atualiza Então aqui, na verdade Você só tem que tomar cuidado Se você pega o banco Que está em produção Algumas operações Ele não vai fazer Então você tem uma determinada coluna E você mudou o tipo de dado Aí você tem que controlar Se não é bom Isso aí tem que fazer Agora se você apaga o campo aqui Ele também não apaga lá não Você tem que ir lá e apagar Mas se você declarar um campo novo Um campo novo ele declara lá Normalmente Essa decisão de não apagar É para o postal Justamente para preservar o banco antigo Obrigado Aqui, esse aqui Foi porque a gente já tinha feito mais coisa E depois, né Então é muito simples mesmo A construção E aqui a parte de construção de tela Você criou o item de menu Aí você tem que colocar na dependência Lá também esse arquivo Volta ali na declaração Isso foi muito rápido Aqui, vocês estão vendo aqui Você está declarando Você está criando um menu Meramente um XML declarativo Que você coloca dentro da pasta do modo E aqui você está criando filhos Do menu principal Então, por exemplo Aqui a gente criou Está aberto como é não? Não O código está rodando Eu vou pôr no sol Eu não vou pôr no sol não Não está tudo lá É Então aqui a gente criou aquele academy Aí ele criou aqui Depois eu criei mais embaixo Esses outros aqui Que é para criar Na verdade eu criei um submenu Que é esse aqui Aliás, esse aqui é o submenu E aqui são as Na verdade o Triton já cria sozinho As telas para você Do menu Então, por exemplo Se eu vier aqui no Forces Ele já cria para você o Tri E ele já cria para você o Form também Mas se você quiser alterar Aí você tem que criar Esses dois arquivos aqui Posso Form e posso Tri Então se eu entrar aqui Eu posso alterar a posição Colocar dentro de uma aba Entendeu? Mas ele já cria para você Só que aí tem que criar uma tela feia Aí você vai lá e dá uma rodinha Mas ele é bem simples mesmo É fácil de fazer internacionalização? Muito Você está falando de tradução? Isso é internacionalização Muito fácil Muito fácil Ele já é todo Ele já tem No repositório principal Ele tem uns 5 ou 6 idiomas já Aqui Já Ele já dá até mais Nessa versão lá Na verdade é porque Espanhol tem mais de um Porque tem Argentina Espanha e Colômbia A base dele é inglês Aí ainda tem Essas aqui são novas Russo, Zouveno Está vendo? Nós estamos tentando Há um tempo já Colocar uma portuguesa Do Brasil lá Só que assim O trabalho é muito grande Para fazer isso E o ciclo de desenvolvimento dele A cada 6 meses Solta uma versão nova Então a gente tem que estar Com a base inteira De português pronta Um mês antes de soltar a versão Porque eles congelam o repositório Justamente para poder Atualizar as traduções E a gente ainda não Dá conta de fazer isso Na verdade A tradução recomendada Por eles Ela é feita No próprio cliente Aqui a gente consegue traduzir Só que existe Um repositório No Transifex Que já tem Inclusive português lá Muito da tradução Que está lá A tradução do Triton No português Nós que somos responsáveis Por ela Português do Brasil E já tem muita coisa Que está lá Então assim Para o nosso uso interno Por enquanto O que a gente faz? A gente baixa O repositório de código Do Triton E eu não sei se vocês Já mexeram muito Com o Transifex Mas o Transifex Ele tem um cliente Que parece muito Com o Git Com o Mercurial E aí a gente usa O cliente dele Para puxar os pacotes Ele usa Arquivo tipo P.O. Para traduzir Então é muito fácil Ele já está pronto Para tradução O que é mais chatinho Só Como sempre É fazer a tradução Do cliente para o Windows Por quê? Porque aí você tem que Gerar o cliente todo de novo Porque o cliente Que você baixa Ele não tem Então o que a gente faz? A gente pega O código do cliente Do Windows Coloca a tradução E gera O cliente do Windows Não precisa disso Como vocês fazem Com vocês de atualizar Se eles enviam mesmo Com o pacotinho Para o cliente instalar novamente Ou vocês tem algum módulo Que atualize isso automático Para o cliente? É Como o código da EGPL E a Python O que a gente faz Na verdade? A gente atualiza Com o Mercurial mesmo Então o cliente Fica com a base de código lá A gente não faz A instalação Até por causa Do negócio da tradução A gente não faz A instalação Sando o PIP Com o pacote do Python Não A gente clone Qual está aqui Quer dizer Você tem aqui Para o serviço Aqui A gente tem aqui Vou subir um pouquinho Aqui Dentro da empresa Você tem O repositório mesmo E aí Você atualiza Com o repositório E assim O negócio muito legal Que eles fizeram Que seria assim Até um tempo Para outra apresentação O núcleo do Python É um repositório Cada um Daqueles módulos É uma pasta Dentro dele Olha Então aqui Está vendo Fica dentro Aqui O Python De módulos Cada uma Daquelas funcionalidades É uma pasta E para a gente Criar uma outra Funcionalidade É só criar Mais uma pasta Aqui Que é o que As mim Estava mostrando E aí O que acontece Todos esses repositórios São subrepositórios E eles mesmos Que criaram O pessoal Lá da Bélgica E criaram Uma extensão Do Mercúrio Não sei se vocês Vão usar Que chama HG Mested Que é Mercúrio Alinhado É uma extensão Como qualquer Extensão do Mercúrio Aí o que você faz Você dá assim HG N clone Aí já clona Repositório principal E todos os subrepositórios Aí você dá HG E update E a versão que você quer Ele está Updating em todos Os subrepositórios Para criar a versão Se você quiser Fazer em logo Agora Um só Você vai atualizar Aquele módulo O núcleo Dificilmente você vai mexer Só quando sai A versão nova Você vai atualizar Aquele módulo E atualizar o banco Aí ele já funciona Então assim pessoal O que é que a gente Está fazendo isso aqui agora Nós estamos usando Esse sistema internamente No banco Nós não instalamos Aqui um cliente novo ainda Por que? Porque a gente tem Um grande problema Aqui no Brasil Que é a tal Da nota fiscal eletrônica Então nós estamos Trabalhando ainda Na modificação do sistema Para aceitar O um milhão de câmos Que a nota fiscal eletrônica tem Né? Para vocês terem uma ideia A nota fiscal eletrônica Agora até fuso o horário Das coisas que são Que a versão nova Que é obrigatória Agora em março A gente tem que colocar Né? Então assim Isso é extremamente Trabalhoso O que é que o TRAIC não tem? Ele tem a invoice Básica dele Né? Agora esses campos todos De código tributário brasileiro De substituição tributária De É Temos adequações agora Além da transparência No Brasil Que você tem que declarar Os impostos Explicitamente Então assim Isso tudo que nós estamos Providenciando agora E trabalhando Isso agora Para fazer Aqui a gente está mostrando Algumas coisinhas Assim nesse sentido Já São acréscitos Que numa versão internacional Obviamente não vai ter É Isso aqui a gente está criando Em português mesmo Porque é sobre o Brasil Então não faz sentido Né? Tem outra linguagem Mas é Então a gente criou Algumas partes fiscais É O módulo de assistência técnica O módulo de gestão de contratos E Esse É O financeiro Ele tem Mas ele amarra muito Com a parte contábil Né? E É A gente criou Também separado Para a pessoa poder lançar Não sei se eu instalei Esse aqui Ah não Está aqui Recebe o bolso de império Então a gente fez Separado Que a gente quer Colocar contas a receber A pagar É Movimento bancário E caixa Então a gente fez Um módulo separado Isso aqui gente É muito legal Os Os campos Todos que aparecem na tela Aqui vocês veem Que a gente já formatou Mais bonitinho Já colocou as abas Já fez as corpos direitinho Mas assim Os componentes Eles já são derivados Todos do tipo de campo Isso é um negócio Bem mágico Que ele faz Então assim Se você tem uma relação Um para muitos Aqui ele já cria Esse campo Que é de busca De busca Com a opção de criar Do lado Se o campo Obviamente é numérico Ele já formata Conforme o que você quer O campo de dados Ele já tem O Componente específico Para fazer O widget Para fazer Então quer dizer Isso aqui A gente não deve Fazer nada Para fazer Basicamente A formatação Que é as minfazes É só falar assim Faz três abas Para mim E coloca Na primeira aba Esses campos A segunda aba Esses campos A terceira aba Esses campos O resto Todo ele faz E todas as funcionalidades Ele já faz E outra indenção Vantagem é o seguinte Falar blasfêmico Não precisa de testar Se funcionar Você grava uma vez É só falta de testar Você grava uma vez Uma vez Manda Não vai Não vai Mas Vai A gente Lá A gente Lá A gente No financeiro E o Financial Aqui a gente cria os campos. Aqui vocês estão vendo uma situação real, né? Esse é o grande problema de RP, na verdade. RP, em termos programacionais, era extremamente simples. Agora, o Martin Fowler, que era o cara mais foda de arquitetura comparativa até hoje, ele falava assim, o problema de RP é a inógica de negócio, não é a lógica de programação, é a inógica do negócio. Então, vocês verem uma situação real, os modelos ficam assim. Grandes. Onde fica o médico, tchau, não sei o que, mas é complicado. E a parte assim também, se vai obrigar a preencher ou não, é muito fácil agora a parte assim de habilitar ou não. Então, por exemplo, aqui eu tenho na parte de ordem de serviço, acho que já até tenho lá algumas abaixadas. Essa daqui que tá pronta, tem que desabilitar a pele inteira, deixar ela cinzinha assim, né? Pra pessoa não preencher. Então, aí você tem que fazer esse stage aqui, que é pra deixar ela desabilitada, entendeu? Então, mas ele, assim, gente, eu que programava em VB e que agora eu programo em Triton, assim, eu amo o Cedric pra falar a verdade, sabe? Então, todo dia eu falo isso. Então, assim, eu sou suspeita da palavra, mas... Agora, e outra coisa, pessoal, esse código aqui, apesar de ter as peculiaridades da plataforma, né? Tem algumas coisas que são declarativas... É Python, né? Por exemplo, vocês veem aqui essa forma de relacionamento aqui, você tem que declarar o nome inteiro da classe, é um pouquinho diferente simplesmente de você pôr uma referência pro pacote e tudo mais, mas isso aqui é Python. Você pode usar o que você quiser de Python aqui dentro e que continua sendo Python. É, tem um Tritonêzinho, mas... É, tem um Tritonêzinho, né? Tem um Tritonêzinho, né? Tem um Tritonêzinho, né? Tem um Tritonêzinho, eles usam algumas coisas, igual esse eval aqui que é do Python, né? É, eles criaram essa biblioteca. É, eles usam algumas coisas, a gente importa muita coisa deles, tá? Mas, na hora que vai fazer mesmo, por exemplo, na hora que você precisar de programar mesmo, fazer uma função mais específica, aí você vai usar Python mesmo. A que a gente, por exemplo, eu tô com o Tritonê, né? Que volta lá, não, não tá voltando. Mas, a gente, se a gente for entrar no código fonte deles mesmo, que tem aqui também, tá no outro aqui, ó. É isso, Tritonê. Você vai ver que tem muita coisa escrita e aí é Python, dá pra você reconhecer que é Python, entendeu? Mas, eu, eu amo, pelo menos até por enquanto eu gosto bastante. E assim, gente, só pra encerrar, o Tritonê tem um lado negativo, né? Que não pode ser só coisa positiva, que a documentação dele é muito ruim. Ah, isso, é. Tá? Aí, essa parte aqui já entra. Tem que quebrar a cabeça mesmo pra dar conta de fazer. E, assim, pra falar a verdade, a documentação é bem de propósito, tá? Porque, na cabeça do Cedric, que é o responsável por tudo, ele fala assim, olha, você tem que ver como que faz olhando o que que já tá feito. Então, como ele tem, na base do código dele, cinquenta módulos já prontos, na verdade, o caminho que você tem que seguir é o seguinte, olhar como é que tá no outro módulo, decifrar o que que tá ali e fazer. É uma engenharia revésica mesmo. Mas é, é fácil de achar as coisas. Então, é claro que, e tem uma lista de discussão também muito boa, e que ele responde, se você não sabe. Então, aqui na... O lado positivo é esse. A comunidade, ela é muito boa, ela responde muito rápido. Né? As coisas mais... Se você começar a mexer hoje com o traito e quiser perguntar coisa mais, você acha... Aí, as meninas até brincam que quando ela começou, ela pegou um nome diferente pra ela, só que eu tava pergunte perguntar mais como. Mas, assim, eu... Ah, eu vou manchar minha reputação. Não, não posso manchar minha reputação, não. Mas o que que é isso? Aí, ó. Então, aqui... Ele... Acho que ele responde... Ele responde fácil também, tá? Se você quiser perguntar coisa mais boa, assim, como que é o quê? Nome... Se eu puxar, ele vai te responder. Provavelmente ele vai responder assim... Olha, isso já foi escondido. Olha a documentação. Mas ele vai responder. Ele vai te responder. Ele vai te ajudar, não. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Que mais, acabou? É só... Gente, acho que era isso, tá? É... É...